Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipper Amo, até peço licença porque agora o assunto não é game, tá? Eu quero dar uma dica aí para quem usa o Audacity, lembrando que eu não sou nenhum técnico de áudio, tá? Essa é uma dica que eu aprendi vasculhando aí na internet e resolvi compartilhar aqui com vocês. Então aqui no Audacity, por exemplo, você pode controlar aqui o microfone, mas às vezes isso aqui pode não ser o suficiente para dar aquele boost na sua voz, aquela amplificada na sua voz. Então, no computador, tá? Essa dica para quem usa computador, para quem usa celular, não sei se vai funcionar. Eu acho que nem funciona porque não tem como instalar aqui o aplicativo e também não sei se tem o Audacity para celular. Tem um programa chamado Equalizer APO, tá? Eu vou deixar esse link aqui na descrição, que é o link onde vocês podem baixar esse software. Aqui tem uma explicação também sobre como o software funciona, tá? Equalizer APO. Aqui vocês podem clicar aqui e ser redirecionado para a página de download. Eu vou abrir aqui o programa para vocês verem como é. Eu não sei porque eu estou utilizando esse microfone aqui, eu não sei se eu mexer aqui nas configurações, pode ter alguma atrapalhar a gravação do vídeo, tá? Mas eu vou tentar para ver. Então, se acontecer alguma coisa e ficar mudo, alguma coisa assim, é porque eu estou mexendo aqui. Então, uma coisa importante que vocês têm que perceberem é que aqui o dispositivo, ele tem que estar selecionado aqui o microfone de vocês. Então, ele tem que reconhecer o microfone de vocês. Aqui no meu caso é o C1U, que é o C1 da Behringer, que usa a porta USB do computador. Então, eu estou gravando com ele, tá? Então, vocês têm uma ideia aí mais ou menos de como é o áudio desse microfone. Então, por exemplo, aqui eu posso controlar o gain do microfone. Repare ali que o gráfico em vermelho é o que eu estou... É o gain do microfone. Aqui ele está no máximo, está em 20. Eu não sei se está surtindo efeito agora, porque está sendo utilizado por outro programa, que está sendo utilizado pelo OBS. Então, eu não vou alterar muito aqui. Eu posso diminuir. Diminuir aqui o volume. Tá? Eu falei com o volume baixo. Se estiver surtindo efeito, vocês não ouvirão o que eu falei aqui. Tá? Então, eu vou deixar em 13 aqui, porque eu acho que talvez ele possa estar alterando aí o volume da gravação do vídeo. Tá? Então, por isso eu vou deixar aqui. Mas, por aqui já dá para vocês terem uma ideia do que ele faz. O que ele faz? Por mais que o microfone seja baixo, isso funciona com qualquer outro microfone USB. Então, imagino também que se você estiver utilizando outra porta aí, aquela rosinha de trás do computador, imagino que também aconteça a mesma coisa. Beleza? Então, além de dar um boost aqui, dar uma amplificada na captação do microfone, ele também altera aí os dispositivos de saída. Por exemplo, se você estiver usando um alto-falante que esteja meio baixo, por exemplo, por aqui também dá para fazer. Dá para dar uma amplificada aí no som. Eu só não sei como é que vai ficar a qualidade do som, porque eu baixei esse software aqui exclusivamente para dar uma amplificada no meu microfone C11. Por quê? Porque quando eu colocava, se eu falasse dessa distância, o som, ele saía, ele captava o som e ficava muito baixo. Entendeu? Os vídeos meus ficavam com o volume muito baixo. Falei, não, preciso encontrar alguma coisa que resolva isso aqui. Então, eu procurei na internet e achei esse Equalizer APO, tá? Versão 1.2, como vocês podem ver aí, ó. Que ele dá uma boa amplificada aí na voz, tá? Lembrando que a qualidade do som, ela vai cair um pouco. Por quê? Porque se ele amplifica, o chiado também, ele vai ficar amplificado, tá? Então, você tem que saber utilizar aí para vocês conseguirem extrair dele, do seu microfone aí, o melhor áudio possível. Tá? E ele também, conforme você altera aqui, ele vai surtir efeito em todos os programas de captação de áudio que você estiver utilizando. Tá? Inclusive, aqui, se eu baixar o volume, aqui ele vai sair com o volume baixo. Tá? Ele está até saindo aqui, ó. Eu não sei se o OBS está capturando o meu áudio agora. Não sei se dois aplicativos conseguem capturar o mesmo áudio, mas se tiver, por exemplo, eu posso até fazer um teste aqui com vocês. Mas não sei como é que vai ficar, mas enfim. Aqui ele vai sair com o volume baixo. Tá? Ele está até saindo aqui, ó. Eu não sei se o OBS está capturando o meu áudio agora. Não sei se dois aplicativos. Eu posso até, por exemplo, deixa eu fazer um teste aqui. Eu posso agora fazer o teste para ver como é que vai ficar o gráfico com um volume mais baixo aí, ó. Vamos colocar aqui para vocês verem. Vamos colocar aqui no... Vamos colocar aqui 3,4 decibéis para ver. Então, repare aqui que o volume está no máximo. Um, dois, testando. Ó, repare que o gráfico, agora eu falando na mesma altura, o gráfico ele ficou bem menor do que estava antes. Um, dois, testando. Ó, repare que o... Então, deixa eu fazer... Diminuir menos ainda. Vamos colocar aqui. Vamos colocar 0,30 decibéis para ver. Um, dois, três testando. Um, dois, três testando. Repare que agora está mais baixo ainda. Até que se eu diminuir mais, ele não vai sair nada. Então, por aqui vocês podem ver. E repare que aqui o volume está no máximo. Então, o volume que ele deixa de surte efeito. Que surte efeito é aqui no programinha mesmo. Então, vamos voltar aqui o que estava antes. Estava 3 decibéis. Tá? Para eu voltar aqui a captação. Beleza? Então, lembrando, pessoal. É um programa facinho, facinho de usar. Tá? Eu não preciso falar muito dele aqui para vocês aprenderem. A única coisa que vocês precisam prestar atenção aqui é aqui no device. Que vocês têm que selecionar o microfone de vocês para que ele possa surtir efeito. Lembrando também que quando você instala e você vem aqui e altera. Ele não altera na primeira vez. Você tem que reiniciar o seu computador para ele poder fazer a alteração. Entendeu? Pelo menos foi assim comigo. Tá? Então, se vocês não funcionarem na primeira vez. Não desinstale o aplicativo. Simplesmente reinicie o computador para que dê certo. Tá? E uma vez configurado. Você não precisa mexer mais. Tá? Embora ele pede aqui para você alterar. Repare que ele sempre pede aqui. Aí você clica em não. Porque ele já vai ficar da forma que você deixou. Repare que ele está aqui em 13 decibéis. Beleza? Então, não se preocupem. Não se preocupe que não é toda vez que você vai utilizar, por exemplo, o captador de áudio, o microfone. Que você precisa ir lá e regular tudo certinho. Regulou uma vez. Um abraço para o gaiteiro. Tanto que eu gravo todos esses vídeos aqui. Eu nunca mexo. Mas até esqueço que o software existe. Então, para baixar. Deixa eu sair aqui do meu Audacity. Para baixar, você vem aqui nessa página aqui. Vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Tá? Para vocês serem redirecionados. E vocês podem clicar aqui. Deixa eu ver. Inclusive, se está funcionando o link. Porque às vezes o link quebra e cai. Vamos ver aqui. Beleza? Abriu aqui a janela. Equalizer APO 1.2.xz. Então, se você clicar aqui. Só salvar. Ele já vai baixar. Tá? Leve, leve de tudo. Aí, ó. 8 MB. Tá? Eu vou cancelar o meu aqui. Porque como eu já tenho instalado. Então, não tenho necessidade de eu baixar de novo. Mas, beleza. Então, pessoal. Espero que gostem da dica. Se estiver aqui pela primeira vez. Tipo, o meu canal. Ele não é sobre áudio. Sobre microfone. Esses negócios. O meu canal é sobre games. Tá? Então, se você se interessar por games. Eu também dou algumas dicas. Assim, sempre estou dando algumas dicas. De cartão de crédito. Dicas de internet. Se vocês se interessarem. E quiserem dar uma olhada. Uma navegada no meu canal. Aí, ó. É só clicar no nick aí. E ser redirecionado para a página principal. Onde vocês poderão ver meus vídeos aí. Então, se você gosta de game de celular. Retro games. Dá uma olhada aí. Que talvez vocês gostem do nosso canal. Deixe seu like, então. Aí no vídeo. Se gostar do canal. Se inscreva. A gente vai ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo. E beijo do nego.